Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontige e eu venho com mais uma decoração. E esse, um mini bolo de casamento. Ah, gente, ficou a coisa mais fofa do mundo. Esse bolo aí que eu tô fazendo a blindagem, ele é um bolo de 15 centímetros e em cima dele vai um bolo de 10 centímetros, tá bom? Gente, esse bolo eu fiz ele na parte da manhã, ele é um bolo de mousse de ninho e ele foi entregue à noite. Tá? Então, ele não teve de descanso após a montagem, ele não teve nem 4 horas de montagem. E um bolo desse, de mousse, ele tem que ter o tempo de repouso dele, tá, gente? De no mínimo 12 horas. Lorena, mas então por que você fez? Porque eu fiz a blindagem, fiz uma boa blindagem e eu tenho muita confiança na minha massa, tá, gente? Então, assim, a massa eu tinha certeza que ela não ia me deixar na mão, mas a mousse de chocolate, a mousse de ninho, ela poderia me deixar na mão pelo tempo que ela não teve de descanso, tá? Eu fiz a mousse e já coloquei no meu bolo. Então, não teve 4 horas de fazer a mousse, fazer a montagem, deixar o tempo de descanso do bolo na geladeira, tá? Então, tomem muito cuidado. Deu tudo certo nesse bolo, mas vocês podem ver que eu tô fazendo uma blindagem, eu tô fazendo, eu vou fazer uma sustentação nesse bolo, eu vou colocar um guindaste nesse bolo. Então, é um bolo pequeno? Sim, mas é um bolo que eu tive que ter aquele cuidado pra poder tá fazendo ele, tá? Então, tá aí a primeira parte, a segunda parte de 10 centímetros, é muito fofinho, gente. Achei a coisa mais linda do mundo. Então, eu coloquei, como vocês podem ver, aquele pratinho, tá? Neste caso aí, foi um pratinho de aqueles papelão, mas eles vêm com aquele, um lado brilhante e tudo mais com proteção. Então, eu coloquei um pratinho embaixo com um furo no meio. E agora, eu vou fazer também a blindagem aí do meu bolo. Vocês viram que eu mostrei como tá massinho a nossa massa, tá tudo certinho, bem massinho? E por isso que eu tenho que fazer a blindagem, gente. Tá tudo muito fresco, tá? A massa tá fresco, o recheio tá fresco. Então, a chance de estragar, de no caminho ele desandar é muito grande. Então, eu faço a blindagem nele. Não tem a necessidade de você fazer a blindagem na parte de cima, tá? Então, a parte de cima, gente, você não precisa fazer blindagem. É só na lateral mesmo. É pra conter o seu bolo. Quando você vai fazer um bolo que ele é de pasta americana, aí sim, você tem que fazer a blindagem nele todo. Neste caso, não tem a necessidade. Bora lá decorar. Bolinho já blindado, ó. Vocês tão vendo, eu tô colocando ao toque pra gente ver se tá... O ganache, gente, ela tem que tá macia, porém firme, tá? Então, sempre lembre-se disso. Ganache tem que tá macia, porém firme. Agora, com tudo já preparado no nosso bolo, a gente vai começar a nossa decoração, tá? Um chantilly bem hidratado. Eu fui passando aí por todo o meu bolo. Gente, esse bolo eu ainda coloquei, vocês vão ver que a camada de chantilly dele também foi um pouquinho maior, tá? Por quê? Quanto mais fininho a chance de rachadura é maior, tá? Então, é quando a gente coloca a quantidade de chantilly, as pessoas falam, nossa, excesso de chantilly. Às vezes, é necessário pra isso, pra não ocorrer rachaduras no seu bolo, tá? Porque o chantilly, querendo ou não, ele é uma camada inteira. Então, ela também segura, tá? Ela também te dá aquela sustentação que você precisa do seu bolo pra não acontecer rachaduras, tá? Esse bolo, ele vai ser com aquelas bordas irregulares. Eu gosto, gente, de colocar pra baixo a borda, tá? Fiz o aspiral na parte de cima e venho com a minha espátula na lateral e venho passando aí na minha lateral pra deixar ele lisinho na lateral, tá? Lavo a minha espátula pra deixar ela limpinha pra gente poder fazer esse acabamento bacana, ok? E também, depois, gente, com essa espátula aí em L, né? Que eu sempre falo pra vocês. E depois eu venho com a minha mini espátula e só faço um detalhe na parte de baixo do meu bolo. Vocês vão ver que eu tô decorando super rápido esse bolo, porque realmente foi de última hora que a gente resolveu fazer esse bolo, tá bom? Então, depois que eu fiz essa parte, eu coloquei o brilho, obviamente, lógico que tem que ter um glitter. O meu brilho que eu uso é o pó da mago, tá, gente? Eu coloquei tanto o efeito perolado quanto o pó da mago, tá? O perolado da mago. O perolado da mago, ele dá o efeito de glitter. Você não dilui ele, você só faz o pozinho dentro do seu bombinha, tá? E coloca o pozinho e vai espirrando no seu bolo, tá? O efeito perolado é com o pó na car também da mago que eu faço, só que ele é diluído no álcool de cereal. Tá vendo que eu coloquei três pontinhos aí, três caninhos? É a sustentação. Tá vendo o buraquinho? Agora, eu peguei um caninho mais grossinho, fiz uma aberturinha nele embaixo, vou embaixo do meu bolo e vou introduzir ele por dentro do meu bolo, gente, desta forma. Então, eu vou empurrando até sair do outro lado e ele vai ficar firme. Olha o tamanho que tá o seu caninho que sobrou, ele tem que tá menor do que o seu bolo de baixo. Por quê? Porque você vai introduzir esse caninho pra dentro pra não ficar aparecendo, tá? Então, você tem que medir a altura do seu bolo de baixo pra ver a quantidade que você vai empurrar e que não vai ficar sobrando na parte de cima, tá? Gente, lembre-se muito bem disso, porque eu já vi bolo que a pontinha ficou pra fora e acaba não ficando aquele acabamento bacana. E bolo de andar, o segredo é a sustentação, é aquela firmeza que tem que ter. Gente, bolo, eu fiz esse bolo de manhã, recheio de mousse, que ninguém indica recheio de mousse pra bolo de andar, eu fiz o bolo no mesmo dia, o bolo não teve tempo de descanso, a gente fez uma blindagem. Aí, o que que eu usei como arma pra conseguir entregar um bom produto? Fiz uma boa blindagem, fiz a minha sustentação correta, é um bolo minúsculo? É um bolo minúsculo, mas se ele cair vai ficar tão feio quanto um bolo grande, tá? Então, lembre-se disso, o segredo de um bolo é você ter firmeza naquilo que você tá fazendo, você ter clareza naquilo que você tá fazendo, tá? Aí, no caso, eu tô espirrando o pó perolado, tá? Que é o pó da mago, o nacar da mago, pra dar o efeito perolado. Depois, eu vou borrifar o glitter, tá, gente? Então, lembre-se disso. Agora, eu tô olhando aí qual vai ser a frente do meu bolo, tá, gente? Porque todo bolo, mesmo perfeito, ele vai ter uma frente. Girei a minha parte de cima na bailarina pra não ficar com rebarba e transportei ele para o meu bolo de baixo. Olha como foi fácil de fazer esse bolo de andar, gente. Fala sério, é muito tranquilo, não é? Ficou certinho, a gente levou sustentação para as laterais, a gente levou sustentação para um não afundar o outro. E olha como ficou perfeito o nosso bolo, gente. Super bonitinho, bolo de 15 com um de 10 em cima. Então, é um bolo bem pequenininho, com sustentação, super, um acabamento super bonitinho que ele ficou. E agora, aí, na bordinha, que é aquela bordinha irregular, eu vou estar colocando um pouquinho de pó perolado com álcool de cereal. Então, a gente vai fazer a misturinha de álcool de cereal com pó dourado. E vai passar nas bordinhas aí pra dar aquele acabamento bem fino pro seu bolo, tá? Gente, esse bolo ficou muito bonito, um acabamento muito bacana e um brilho que vocês não têm noção, tá? Gente, eu não fiz no estúdio porque no dia foi realmente muito corrido e não deu pra poder fazer no estúdio, tá? Agora, eu vou colocar, vou fazer as minhas flores, né, gente? Porque bolo de casamento tem que ter flores, tá? Então, eu vou colocar as minhas flores aí e vou fazer um arranjo como se fosse descendo. Como se fosse aqueles buquês antigamente que ele descia assim na lateral do bolo, tá? Então, eu vou fazer aí por toda a lateral do meu bolo. No caso, gente, as flores, elas não ficam totalmente de frente pra mesa, tá? Elas ficam na lateral pra poder ficar bonito aquela cascata de flor do lado caindo, tá? E aí, gente, é você realmente encaixando as florzinhas e eu coloco folha também, tá? Eu não deixo só as flores, eu também coloco folha porque eu acho, gente, que só as flores não fica aquele composê bacana. Acho que tem que ter os verdinhos da folha, tá? E olha como ficou perfeito o nosso bolo, gente. Pra você montar um bom arranjo, bonito no seu bolo, gente, eu recomendo que vocês vejam vídeo de arranjo. De arranjo mesmo, não bolo, arranjo. Que você vai conseguir ter uma visão melhor, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado e aprendido. Um beijo e até o próximo vídeo.